O que é isso aí pessoal, hoje é sábado, dia 23 de janeiro, estamos seguindo com a nossa programação de verão, iniciando esse ano com vários shows aí, com chaves de ouro, sempre relembrando o melhor da música brega romântica brasileira, esse é o objetivo do projeto Brega Ainda Vinda, que continua alegrando os corações das pessoas românticas que ainda valorizam a música com o conteúdo. Pra quem ainda não sabe, nosso blog é o Brega Ainda Viva e tudo junto, www.blogspot.com.br Vai lá ver da nova visitinha no nosso trabalho, nosso canal do Youtube também está à disposição E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. Eu conto os dias, contas horas pra gente curtir o melhor aí da música brega. Eu conto os dias, contas horas pra te ver, eu não consigo te esquecer. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 23 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 24 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. E é isso aí, mais uma luta, agora no dia 24 de janeiro de 2016, pra gente curtir o melhor aí da música brega. Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 O cara que pensa em você toda hora Conta os segundos se você demora Está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sorriu O cara que pega você pelo braço Esbarra um tensor que interrompa seus passos Está do teu lado o que der e fiel O herói esperado por toda mulher Você encarou o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito E acaricia os cabelos e te fala de amor Te fala outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz No sorriso e diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz, que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz E apaixonado te olha e te rir Que sentiu tua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada e meu amor aumenta mais Porque penso nela no caminho Imagino seu carinho e tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio com o jeito de espantar a solidão Sete em dia eu ando mais veloz e a noite Todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei que tô correndo e morto nela Coração vai disparado, mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Eu sei... Todo dia nessa estrada Não vou mais se eu penso nela Já pintei o para-choque, o coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Pobre um bom caminho alheio Pentei chuva e encerração Quando chove limpa a dor de estriza Vai e vem o parabrisa e bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Eu desligo meu cansaço E me abasteço nesse mel Eu sei... Tô correndo e morto nela Coração vai disparado, mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Não me arrisco na vanguela Eu sei... Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque, o coração e o nome dela Amor Livre Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho pro horizonte e sigo em frente Tô com Deus e vou contente O meu caminho e sigo em paz E eu sei que tô correndo contra o dela Coração vai disparado, mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banheira lá Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela Legenda por Sônia Ruberti